Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, destrói a principal tese bolsonarista sobre os atentados de 8 de janeiro. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que senão não vale xingar nem falar do amor do povo. Ao fazer tudo isso, você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta nem sua contra o fascismo à brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir os vídeos do blog do Cadu Amaral na TV com o Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, às 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com o Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 9 de agosto. São agora 5h40 da manhã. E na véspera, 8 de agosto, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Inclusive, secretário de Segurança, na época dos ataques de 8 de janeiro à sede dos três poderes da República, destruiu, em depoimento à CPM do golpe de 8 de janeiro, da estatal do golpe de 8 de janeiro, a principal tese bolsonarista, a de que o governo Lula teria sido omisso em relação àqueles ataques. Já começa, primeiro, essa tentativa de que a vítima tem culpa dos ataques que sofre. Já é irreal. É um devaneio por si só achar que o governo Lula armou um golpe contra si mesmo. E o que é que o Anderson Torres falou? Por que ele destruiu essa tese da omissão? Ele foi questionado pelo deputado do PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, sobre os protocolos de segurança que estavam prontos, preparados, para a ida dos bolsonaristas e de bolsonaristas ao Distrito Federal. Lá, o deputado Rubens Pereira mostrou o documento, etc. E o Anderson Torres disse que todo aquele protocolo estava de pé até o dia 7 de janeiro. Ou, o Anderson Torres também disse que a responsabilidade da segurança no Distrito Federal cabe à polícia militar, ou seja, aos órgãos de segurança do próprio Distrito Federal, e não ao governo federal. A gente sempre, bom jeito, lembrar que naquela data o governo Lula tinha 7 dias de governo, ou 8, se eu preferir, de 1º de janeiro a 8 de janeiro de governo. Muitas das estruturas, inclusive armadas, as forças armadas, etc., ainda eram do governo anterior. Então, não tem nem como ter essa tese da omissão, é mais um elemento que derruba essa tese da omissão. O Anderson Torres foi categórico. Se esse protocolo tivesse seguido, não teria ocorrido o que aconteceu, era possível evitar o que ocorreu. O Anderson Torres fugiu, foi para a Flórida dois dias antes, na sexta-feira, às 6. Ele sextou na Disney, foi para a Disney sextar, quando era de sua responsabilidade ter ficado. É evidente que há um grau de participação elevado dele nessa confusão toda, mas ele desmontou a tese. Essa questão do protocolo é evidentemente que ele deixou, inclusive, para se resguardar. Ele saiu sem desmontar o protocolo dele, secretário, sem desfazer o protocolo. Mas havia ali um protocolo que garantia a segurança da sede dos três poderes. E essa afirmação do Anderson Torres destrói essa tese de que o governo Lula foi omisso em relação aos ataques de 8 de janeiro. Há omissão, convivência, ação direta para aquilo. Do ponto de vista de órgãos institucionais, de órgãos de segurança, na fala do Anderson Torres fica mostrado, por exemplo, que foi das forças de segurança, da polícia militar, da própria segurança, enfim, do organismo de segurança do Distrito Federal. A gente viu nessas imagens, os policiais tirando barricadas, abrindo espaço, inclusive fazendo escolta dos manifestantes rumo à esplanada dos ministérios, ali à praça dos três poderes, melhor dizendo. Isso foi visto, o Brasil inteiro viu, o mundo, na verdade, inteiro viu esse comportamento da polícia militar do DF. Quando a coisa ficou muito feia, ou alguns resolveram agir como deveriam, já era tarde demais. A gente viu cena, inclusive, de policiais apanhando os manifestantes, inclusive a cavalo, policiais a cavalo apanhando os manifestantes. O Anderson Torres pôs abaixo toda essa tese. É evidente que durante o seu depoimento na CQM de 8 de janeiro, neste 8 de agosto, o Anderson Torres também falou um monte de besteira, principalmente sobre a minuta do golpe encontrada na casa dele. A primeira que ele disse foi que ele jogaria aquele papel no lixo, que recebeu de alguém jogar no lixo. Errado, já estava ali, porque ele, ministro da Justiça, recebe um documento falando de um golpe de Estado, um documento para dar um golpe de Estado, ele não deveria ter jogado no lixo. Ele deveria ter mandado investigar aquilo ali, inclusive prendido quem o entregou. Ele não quis dizer quem deu a ele. Acontece que a Polícia Federal encontrou digitais no documento, e as únicas digitais encontradas no documento foram a gente, o próprio Anderson Torres, a do advogado do Anderson Torres, e do delegado que apreendeu a minuta. Ou seja, três pessoas tocaram naquele documento, até a Polícia Federal pegar nele, o delegado pegar no documento. Ou seja, então, na verdade, duas, né? O próprio Anderson Torres e o seu advogado. E aí, sobre a questão da minuta, ele fez uma grande lorota. O Anderson Torres é delegado, é membro da Polícia Federal, está de tornozeleira, está preso há muito tempo. Logo, quando ele foi preso, teve uma notícia, eu fiz um vídeo aqui, dizendo que em algum momento ele cantaria como passarinho. Eu ainda acredito muito nisso, que ele já cantou muito como um passarinho em depoimentos, que estão guardados sobre o sigilo, e estão sendo checados, e a sua veracidade está sendo checada, né? A veracidade do seu depoimento está sendo checada. Mas, a CEPMI, ele desmontou, por completo, essa tese de omissão. O que é uma grande balela, né? É a tentativa da extrema-direita brasileira, de tornar a vítima culpada pelo crime que cometeu. Mal comparando, é o mesmo princípio quando se acusam a mulher de ser estupada, porque ela estava com uma roupa curta, um decote, etc. É a tentativa de culpabilizar a vítima. O Anderson Torres pôs abaixo, por mais que os bolsonaristas gritem, etc., façam muito barulho nos espaços que ocupam, a verdade tem que virar à tona, está vindo à tona aos poucos. Como eu falo em todos os vídeos, em algum momento é evidente que alguém vai escapar, é liso, tem participação disso, alguém vai escapar, em algum momento disso. É como a gente segurar um punhado de areia e alguns grãos de areia escapam pelos dedos. Mas boa parte vai pagar por isso. E quem estava por trás de toda essa besteira, quem participou da montagem dessa tentativa de golpe de Estado, que culminou naqueles ataques lá de 8 de janeiro. é sempre bom lembrar que generais militares, enfim, deixaram por três meses um monte de golpistas ficar brincando de acampamento na frente dos seus quartéis sem que poderiam ter sido retirados, ou seja, inflamando, insuflando ainda mais aquela horda, achando que a tentativa de golpe teria êxito. É sempre bom a gente lembrar isso. e essa turma também precisa ser responsabilizada, sim, por ter deixado lá. Mas a principal fala do Anderson Torres é essa. Ele destruiu a tese ao responder que se o tal protocolo que estava pronto, o protocolo de segurança estava pronto, e estava de pé até o dia 7 de janeiro, tivesse sido cumprido, os ataques não teriam ocorrido. ou se por acaso alguma coisa desse errado, teriam ocorrido em menor intensidade, porque se conseguiria impedir muito do que ocorreu ali. O que a gente viu foi um verdadeiro vandevoe da PM de São Paulo, além da quantidade muito reduzida, da PM de São Paulo não, perdão, da PM do Instituto Federal. A gente viu que foi um contato muito resíduo de policiais e inclusive fazendo escolta aos golpistas. Ou seja, a gente viu aí uma grande conivência de setores de dados e forças de segurança, principalmente do Instituto Federal, com uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. O Anderson Torres, que foi, e muitos, provavelmente, muitos bolsonaristas achavam que ele ia destruir o governo, reafirmar as suas teses malucas, mas ele não o fez. Com apenas essa fala, ele pôs abaixo essa tese furada de omissão do governo Lula em relação ao 8 de janeiro. O que a gente está vendo é a verdade vindo à tona aos poucos, inclusive tendo que se reafirmar, desconstruir teses furadas, como furada é a tese de que o bolsonarismo, o que a gente chama de bolsonarismo, é algo bom para o Brasil. check 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 it out Tchau, tchau.